Música Fala ai galera, beleza? Platinado de volta com mais um vídeo do jogo Metro Exodus O troféu desse vídeo é o profissional Resumo do troféu o seguinte, mate pelo menos um inimigo com cada arma No jogo existem 10 armas, inclusive incluindo a Helsing, que é o arco Nessa missão aqui, o Caspio, quando você chega na parte de invadir a fortaleza Você já tem que estar com pelo menos 9 das 10 armas Eu vou fazer o vídeo mostrando baixas com as 9 armas Não vou fazer com o arco porque não faz sentido Você vai acabar fazendo baixa naturalmente com o arco As armas você só consegue pegar ela na Aurora Que é a locomotiva do Ayrton O nome das armas está no canto direito da tela De resto acho que é isso Uma baixa com cada uma é o suficiente Eu fiz perto da Aurora mesmo Que é para poder trocar a arma e mate esses inimigos brancos Que eles dão respawn rapidamente Vou ficando por aqui, abraços e até o próximo Fui, valeu Fui, valeu Fui, valeu Fui, valeu Tchau, tchau. 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 Tchau.